Telefixion, Lede Yoruba O tema de hoje é sobre Econipua Evolution Teoria da Evolução O Nimon, O Bon, Ero, Ori, Mussolumi, Toche, Econipua, Evolution, Eberum, Odum, Shadjuki, Darvi O filósofo muçulmano que formulou Teoria da Evolução Mil Anos Antes de Darwin Seleção Natural Cerca de mil anos antes de Darwin Um filósofo muçulmano Que vivia no Iraque Conhecido como Ay-Jah-Riz Escreveu um livro sobre como Os animais Mudam Através de um processo Que também chamou de Seleção Natural Vocabulário Vocabulário O Nimon, O Bon, Ero, Ori, Filósofo Musulumi Musulmano To Pronome relativo Que Contração de Ti O A partícula O É sempre usada Se Ti For Seguida por um verbo Antes De pronome E substantivo Ela não é usada O Corinto Pue Mi É Bom Mi O homem que me chamou É meu irmão Che Fazer Agir Causar Desempenhar Ser Usado ao lado de Adverbio Para exibir Certa Aparência Incomum E Mu Re Che Gongon O nariz dele É pontudo Substitui O verbo Principal Da frase Caso ele seja Um verbo De ação Che O Ti Che Tom Você Já Terminou? É Conipua É Evolution Teoria da evolução É Berum Numeral Mil Odum Ano Estação Período Próximo Das festividades Anuais Chá Ju Preceder Que Adverbio Antes De Exemplo Que Em Todé Antes De Eu Chegar A Chego D De De A De Obrigado.